A SEGA dominava o mercado de arcades no mundo todo e na época esse era o segmento de games que mais faturava Só que havia um mercado que a SEGA não tinha um sucesso arrebatador digamos assim E era simplesmente o maior mercado consumidor de games da época, os Estados Unidos E nos jogos de corrida então o buraco era ainda mais embaixo Jogos que faziam um sucesso tremendo como Super Monaco GP Que abocanhavam milhões de fãs mundo afora, nos Estados Unidos passavam quase que desapercebido Bom, até chegar o arcade mais lucrativo da história Daytona USA E Daytona USA só conseguiu ser tão rentável por conseguir conquistar o mercado norte-americano Mas como isso aconteceu? O que Daytona USA fez que os seus antecedores não conseguiram? É isso e muito mais que a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje Como Daytona USA conquistou a América E vai ser agora Então Bora Bora A 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 Em busca do sonho americano Os arcades de corrida sempre fizeram um imenso sucesso aqui no Japão, desde os anos 70. Só que esses jogos não conseguiam replicar esse sucesso na mesma intensidade no restante do mundo. A SEGA via isso de perto, com uma de suas grandes franquias, Monaco GP. O primeiro jogo de arcade da franquia é de 1979. Trazia vários gabinetes, desde o mais simples, bem parecido com os tradicionais verticais. Até um bem esquisito, que parecia uma escrevaninha de escritório, olha só. Até o sensacional gabinete deluxe, que realmente simulava um cockpit de carro de corrida. Olha só que gabinete massa esse aqui, hein? Aqui no Japão, o arcade foi um sucesso absoluto. Era realmente a estrela do Game Center. Eu imagino ver uma máquina dessa naquela época. Devia ser disputadíssima. E claro que com esse sucesso, o SG-1000, o primeiro console caseiro da SEGA, também ganhou uma versão. Na Europa, o arcade não foi tão bem quanto planejavam. Mas foi até ok. Lá foram lançadas as três versões de gabinetes. Iguais as que foram lançadas aqui no Japão. Como você pode ver nesses flyers da época. Só que no mercado norte-americano, a SEGA investiu pesado. Então, junto com a Gremlin, uma grande distribuidora lá dos Estados Unidos na época, fez a comercialização desse arcade. Com flyers e material promocional, nas principais revistas especializadas em fliperamas da época. E como sempre, com uma bela moça jogando o Mônaco GP. Em um desses flyers, dá pra ver um carro de Fórmula 1, numa foto desfocada propositadamente. Mas dá pra perceber claramente, que é nosso querido Ayrton Senna. Já mostrando a paixão do Japas, pelo piloto brasileiro. Isso nos anos 80, hein? Mesmo com todo esse investimento, o jogo não decolou. Nem mesmo o gabinete ultra-chamativo, não chamou a atenção dos norte-americanos. E qual seria a explicação? Em partes, estava na cara. Mônaco GP era um game bem simples, com uma visão de cima, uma jogabilidade desafiante até demais. E não havia aquela aura de simulação, que era vendida no material promocional. Mas haveria uma continuação. A continuação Super Mônaco GP Mesmo a SEGA não adquirindo os direitos de utilização dos nomes reais, das equipes e dos pilotos de Fórmula 1, Super Mônaco GP tinha a proposta de ser a simulação definitiva de uma corrida. Bom, o Arcade é de 1989. E quem foi campeão no ano anterior mesmo? Claro! Ayrton Senna do Brasil, que pilotava uma McLaren. Pois bem, o gabinete era claramente inspirado, e bota inspirado nisso, na equipe do piloto brasileiro. Lembrando que a SEGA não tinha autorização de utilização nem de designs, nem dos nomes reais das equipes e pilotos. Por causa disso, o gabinete vertical teve duas versões. A primeira era uma cópia descarada da McLaren, nas cores e na arte. E como estava na cara, a equipe inglesa ficou muito pistola, e tiveram que mudar o designer do Arcade. A segunda versão já era mais sóbria, usava as cores azul e um pouco de vermelho. Sendo ainda assim uma cópia, só que menos na cara, digamos assim. E a versão Deluxe, meu amigo, era demais. Um design moderno, volante, pedais, na parte de cima um carro de Fórmula 1, que como falei, lembra demais a principal equipe da época, a McLaren. Os flyers americanos eram um deleite. Focavam muito no gabinete Deluxe, além de ter um carro idêntico a McLaren estampado. Só que mudando o patrocínio para a Super Mônaco. A SEGA investiu até mesmo em propagandas para os compradores das máquinas. Esses catálogos iam para os donos de fliperamas e casas de jogos. Mostrava claramente a McLaren e o preço de entrada do Arcade, 200 dólares. E o jogo era realmente um simulador. Até então o game mais fiel a uma corrida de Fórmula 1. Com classificação, corrida, efeitos sonoros dos pneus, batida, motor, algo revolucionário. E o que mais impressionava, a visão do cockpit. Tinha até pódio com champanhe. Era demais. Dessa vez sim, a sensação do modelo Deluxe estava completa. O fliperama detonou com tudo aqui no Japão. Foi incrivelmente bem na Europa. E foi apenas ok nos Estados Unidos. Mas aí você vai me perguntar. E sui? Afinal, o que faltava para conquistar os Estados Unidos? Aparentemente não faltava nada. O jogo era fiel como eles gostam. Tinha uma máquina chamativa. O marketing foi pesado. Até com comercial na TV. Só que não deu resultado. Outra pergunta que você deve estar me fazendo é. E sui? Por que a SEGA queria tanto conquistar o mercado norte-americano? A resposta é que os Estados Unidos eram, e ainda continuam sendo, pelo menos por enquanto, o principal mercado dos principais setores de entretenimento. Cinema, esportes, TV e também videogames. Ter um sucesso no maior mercado consumidor do mundo era fundamental para a SEGA. Afinal, na época, ela disputava a liderança com a Nintendo. Só que o segredo para conquistar os norte-americanos estava em um japonês. Discípulo do mestre Yu Suzuki. Talvez a maior lenda da SEGA. E esse discípulo de Yu Suzuki adorava passear pelos Estados Unidos. E eu estou falando do principal personagem desse vídeo. Toshiro Nagoshi. Entendendo o que eles gostam. Toshiro Nagoshi hoje é um dos principais designers de jogos do mundo. E de longe, o cara mais importante da SEGA. Mas na época, era apenas um designer. Que adorava viajar. E em suas viagens aos Estados Unidos, foi a uma corrida da NASCAR. O principal evento de corridas de carros naquele país. E percebeu o quanto aquelas corridas eram diferentes de tudo que haviam no restante do mundo. Começando pelos carros. Que aparentemente eram comuns. As mesmas marcas e modelos que se via andando pelas ruas. Mas era apenas aparentemente. Pois os carros eram todos modificados. Apenas externamente, ainda mantinham a aparência de automóveis do dia a dia. Quer dizer, toda personalização, com patrocínios e número estampado na frente e nas laterais. Não tinham nada a ver com os carros que andavam nas ruas. Mas fora isso, não saiam muito do habitual. O esporte era consumido em sua maioria pelos próprios estadunidenses. E mesmo sendo quase que local, movimentava milhões de dólares. Daí então, Toshiro Nagoshi percebeu que todos os jogos anteriores de corrida. Tanto nos arcades, quanto nos consoles domésticos da SEGA. Não eram voltados para os gostos norte-americanos. A Fórmula 1 nunca chamou a atenção deles. Como aconteceu no restante do mundo. Com essa ideia em mente, voltou ao Japão. E comunicou suas descobertas à SEGA. Estava na hora de fazer um jogo de corrida para os arcades. Baseado na NASCAR. A SEGA do Japão contactou a SEGA da América. E viu que não poderia, de forma nenhuma, fazer o que era habitual em seus jogos de corrida anteriores. Que era fazer a sua versão, entre aspas. Com carros e equipes baseados nos reais. Mas com nomes genéricos. Isso com certeza não daria certo nos Estados Unidos. Por dois motivos. Segundo a SEGA da América. Primeiro, esse ar genérico não atrairia o público norte-americano. Que gostava, principalmente, de se ver nos jogos. Esse SE VER, entenda como nomes e equipes oficiais. E segundo, copiar o design já havia dado problema em Super Mônaco GP. E a McLaren foi até branda. No entanto, nos Estados Unidos, o buraco é mais embaixo. Principalmente em se tratando de direitos autorais. Empresas já haviam falido por ações assim perdidas. A própria Nintendo já havia se envolvido com problemas semelhantes. Com a Universal Studios. Por causa de Donkey Kong. Pois a Universal achava Donkey Kong muito semelhante a King Kong. Filme que pertencia ao estúdio. Mas essa é outra história. Mas até então, tudo bem. Era só licenciar o nome NASCAR. E finalmente a SEGA conseguiria conquistar o mercado norte-americano. Até tomarem um balde de água fria. A NASCAR estava entre as marcas mais caras para se licenciar nos Estados Unidos. Era e continua sendo o segundo evento esportivo mais visto de lá. Só perdendo para a final do futebol americano. Conhecido como Super Bowl. Pagar o licenciamento poderia ter sérias consequências financeiras para a SEGA. Caso o jogo não desse o retorno pretendido. E a própria NASCAR negociava com várias soft houses o desenvolvimento de um jogo oficial. Game esse que realmente saiu em 1994. Só que para os PCs. E dois anos depois para o Playstation. Tudo parecia perdido. Até que Toshiro Nagoshi teve a ideia que mudaria a história dos jogos de corrida nos arcades. Como chegamos em Daytona. Toshiro Nagoshi juntou as peças. O game tinha que ser licenciado. Mas a NASCAR era muito cara. E também nem tinha interesse naquele momento em assinar algo com a SEGA. Já que a própria NASCAR produzia um jogo oficial. No entanto havia uma brecha. Cada uma das corridas negociava individualmente. Merchandising, transmissão, prêmios. Então por que não negociar os direitos apenas com uma dessas provas? E avaliando todas as provas e circuitos. Você deve imaginar qual foi o escolhido né? Daytona! Daytona International Speedway foi escolhida por ser um dos circuitos mais tradicionais da NASCAR. A prova abre a temporada. Além de também ser um dos mais premiados. Com mais de 1 milhão de dólares ao vencedor. Possui 7 eventos dentro da NASCAR. E também o principal evento de aquecimento, digamos assim. As 500 milhas de Daytona. Que acontece uma semana antes da primeira prova oficial. Esse circuito é importantíssimo para a NASCAR. É óbvio. Só que tem dezenas de outras corridas independentes. Que acontecem ao longo do ano. O que é perfeito. Pois está ligado a NASCAR. Sem propriamente ser da NASCAR. Deu pra entender né? Isso daria mais liberdade para mudanças no jogo. Daytona USA foi lançado em março de 1994 aqui no Japão. E em abril no restante do mundo. Aqui no Japão nem precisa falar. Entrar em um Game Center e ouvir Daytona era algo mágico. Tanto que a música Let's Go Away se tornou um hino do game. Se não é uma das músicas de games mais famosas de todos os tempos. Nos Estados Unidos a SEGA fez algo inédito até então. Um comercial na TV para um jogo de arcade. Em parceria com a Time Zone. Uma rede de fliperamas da época. No comercial aparece a versão Deluxe. Aliás já vamos falar das versões. A versão mais simples é o vertical. Que tem volante e pedais. E um câmbio manual. Nem vou perder muito tempo nele. Porque os outros são bem interessantes. O Deluxe é aquele que aparece no comercial. E é o cockpit do carro Hornet. Que é o oficial do jogo. Tanto internamente quanto externamente. Com uma mega tela na frente do jogador. A versão Twin era a mais comum de se ver nos Estados Unidos. Eram duas cabines interligadas. Poderia se jogar sozinho ou contra um amigo ao lado. Essa é a imagem clássica quando se fala em Daytona USA. E para finalizar o gabinete para até oito pessoas. Esse ficou bem popular aqui no Japão. Tanto que até hoje se entrar em qualquer Game Center. Vai ter máquinas inspiradas nesse gabinete. E dá para citar inúmeros exemplos. Initial D, Mario Kart e qualquer outro jogo de corrida aqui do Japão. Com certeza vai ter esse design ainda. Só que em geral hoje são quatro ou seis players. Essa máquina de Daytona ficou bem popular. Porque possibilitava até oito pessoas jogarem juntas. No multiplayer local. Que demais né? O material promocional já estampava. O melhor jogo de corrida hiper realista 3D. Mostrava com detalhes o gabinete deluxe. E imagens do game. O pôster era matador. Com a arte dos carros em destaque por 41 Hornet. Ah, 41 é o número da sorte de Toshiro Nagoshi. Estava esquecendo de te falar isso. Foi mal. Detalhe importante. Bom, tudo parecia que estava dando certo. Mas será que realmente todo esse esforço deu resultado? Daytona USA conquistou de fato a América. Daytona USA é o arcade mais rentável da história até hoje. Tanto que é frequentemente relançado. Por causa do seu grande sucesso. Mesmo depois de vencer a licença para usar o nome Daytona. A SEGA relançou o game para os fliperamas em 2010. Com gráficos atualizados e em HD. Com o nome de SEGA Racing Classic. E não pense que foi só no Japão. Esse arcade foi para o mundo todo. E olha o material promocional dos Estados Unidos. O famoso Hornet 41 com um novo logo. Distribuído pela SEGA Amusement USA. E olha esse flyer. Que dizia. Está de volta. O arcade número 1 de corrida em novos gabinetes. Tela High Definition LCD widescreen. Uma nova jogabilidade para o game original. Display Leader e luz do gabinete que muda de cor. Gameplay clássica. Link para 4 gabinetes. E vários outros flyers nesses tiros foram mostrados também. Tamanha a importância de Daytona USA. O principal atrativo era a versão de gabinete duplo. Que era a mais popular nos Estados Unidos. Como já havia mencionado. Algo interessante e irônico também. Vamos falar a verdade. É que SEGA Racing Classic ganhou alguns kits. Para incrementar as máquinas. Aí deixava o arcade mais chamativo. E olha só. Tinha um kit oficial da NASCAR. Com equipes e carros licenciados. Num software que poderia ser instalado. E era vendido separadamente. Era só o dono da loja de arcades pedir. Que podia comprar. É meu amigo. O mundo dá voltas hein. Mas um jogo com uma história dessa. Não poderia ficar apenas nos arcades. Não é mesmo? As versões de Daytona. Daytona USA. Foi lançado para a SEGA Saturn. Em setembro de 1995. Para os PCs. Em agosto de 1996. Pulou uma geração. E foi para o Dreamcast. Em dezembro de 2001. Pulou mais duas gerações. E foi para o Playstation 3. E Xbox 360. Em 2011. Essa versão podendo ser jogada até online. E claro. Com todas as melhorias já citadas. Daytona USA. Teve continuações. Spin-offs. E até hoje. É jogado. E relançado. Nas mais diversas plataformas. E eu tenho certeza absoluta. Que você já está com vontade. De jogar Daytona USA. De novo. Fala a verdade. Afinal. Esse jogo tem méritos. Conquistou o mundo inteiro. Japão. Europa. Estados Unidos. Consoles caseiros da época. Consoles caseiros atuais. Foi evoluindo. Mudou de nome. Ganhou gráficos atualizados. Aquela frase que todo mundo fala. Esse jogo envelheceu bem. Pois bem. Essa frase cabe muito bem. Para Daytona USA. Eu joguei Daytona USA no Saturn. Como vocês sabem. Eu tinha o Playstation. E um colega meu de classe. Tinha o Saturn. E ele tinha só dois jogos. Resident Evil. E Daytona USA. Eu já contei essa história. Algumas vezes para você. Eu fui na casa dele. Só para jogar Resident Evil. Porque eu queria muito. Ver a versão de Saturn. Já que eu tinha a versão de Playstation. Em casa. Mas depois de um tempo jogando. Ele quis trocar de game. E colocou Daytona USA. É claro que logo de cara. A trilha sonora. Já me chamou a atenção. Com Let's Go Away. E depois. Aquela jogabilidade arcade. Foi sensacional. E me pegou de jeito. Realmente. Eu me senti triste. Por esse game. Não ter para o Playstation. Eu fui embora. Querendo jogar mais Daytona USA. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Daytona USA. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Hornet. O nome do carro principal do jogo. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter. A gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais. Eu já gravei isso. Três vezes.